a câmera é ruim deixa eu gravar na minha não vai que mesmo humilhação vai que você vai enviar 10 minutos de vídeo não vai fala rapaziada beleza hoje é o grande dia de entrar no figura de ficar abandonado eu e minha produção que estamos aqui estamos todos testados tá antes de vocês falem merda aí nos comentários estamos todo mundo testado tá eu de máscara tudo certinho todo mundo testado negativado e é isso ó já deixa o seu like porque hoje a gente tem que sair daqui meia noite a gente vai entrar nesse prédio abandonado desde 1969 ou seja nem meu pai estava nascido e meu pai é de 72 minha vó estava casando quando esse aqui foi abandonado show de bola vou pegar o capacete e vamos para o vídeo calma aí pode deixar rolando o vídeo é o mar está muito alto então o que vai fazer a gente vai entrar aqui e vai tentar achar o caminho é o seu caminho tá gente é só para fazer um treme então vamos lá o negócio que tem uma trilhão então vamos lá gente que tem uma trilha aqui ó então é nesse período que a gente vai seguir até lá vambá lembrando gente que eu já vim aqui domingo passado né eu tô gravando esse vídeo no dia 23 de maço e domingo dia 21 21 ou 20 eu vim aqui justamente para fazer o caminho então para aí eu sei ir agora para voltar uma boa pergunta porque eu fiquei perdido entre 5 a 10 minutos só para tentar achar a saída mas não dá não tudo isso é pelo like de vocês tá ok olha a situação que temos que passar meu pai amado se eu soubesse que era assim eu nem vinha eu sou muito bonita para me submeter assim eu vi você ai reclamar lá no prefeito é tá ali é fazer uma limpeza aqui pelo amor de deus deve ter se recobre aqui nesse caralho ai desculpa eu tenho medo de rato não né oi eu tenho medo de rato não né eu acho que tenho ah porque a gente tá com o mundo bom aqui já tá chegando gente se você quiser pular o vídeo até na parte que a gente tá subindo na rampa vocês podem pular mas eu recomendo que não pulem tá olha ai ai vim aqui de noite usar uma droga é bom hein mentira que droga que só em que a cara só vira não e ó se vocês curtem mais que o vídeo deixa nos comentários e se tiver reta de like eu e minha amiga a produção eu não vou ouvir a noite não vou ouvir não ó tem coragem filma ali ó ali tá a rampa só que o problema é como que a gente vai subir nela vai como assim porque eu vou te mostrar o seguinte deixa eu ver se é por aqui faz touca nesse mal aqui eu não vou saber entrar ali ó porque aqui tá o matagal a gente não vai entrar por aqui tá gente fica tranquilo a gente vai ter que fazer a volta só que eu dei a volta e o que acontece eu não achei a entrada deixa eu ver vou mostrar pra vocês mas é claro ai se cair vai ser uma ótima gente era o que eu tava vendo aqui a única entrada vai ser por aqui eu e minha amiga vai ter que escalar aqui eu tô de calço pelo menos ela tá de shot eu acho que o mico dela vai ser maior se ela ralar a perna ai já tô toda pedida mas vamos lá você tá assim imagina eu só que você tá pior né ai ai não esquece que sou eu que é dito tá toma mico falta usar vamos lá sobe nossa ela subiu de primeira inveja produção é legal que você fala que tá de máscara e eu filmei você sem máscara não mas eu tô com a máscara aqui no meu bolso não menti não falei que eu tava usando a máscara falei que estou de máscara e aí ah isso já é fodido pra mim né vou pela cola calma aí você me ajuda pezinho olha isso gente mas você subiu ali você quer o que mas você tá suando eu também tô rolando estou suando nem sou nem sou gente aqui aqui na gente tá subindo aqui que passava os bois pra ser abatido muito bom então gente assim que passava os bois pra década de 60 e eu acho que de 50 também porque se ele foi desativado em 1969 muito antigamente devia funcionar e aí os bois caminhavam todo esse percurso que recorreu até aqui e quando chegava aqui em cima ficava uma pessoa pra tá pode andar de marreta pra estar abatendo no martelo mesmo na marreta não é nada automatizado era tudo manual então ó mais ou menos os bois ficavam aqui porque ela vinha tinha as vezes que os bois estavam lá pra dentro aí já viu é negro subindo pra tudo que é lado ó mostra um pouco aqui ó da paisagem realmente muito ofegante esse todo caminho mas vale a pena tudo pra vocês ok vamos vamos entrar aqui dentro do do figurífico ai licença licença e ah pronto ah já tá o englobou o englobou ó já tem um corpo vamos ver onde que tá a gente já tem maior medo de ubo papo reto nunca olha ali isso é que eles atacam não né sei lá então não sai daí não vem aqui não não eu quero filmar ajuda eu nunca sou responsável com um lugar no seu não adoro mostra ali embaixo ó vem só não deixa cair meu celular pelo amor de Deus ai não pergunto nada olha como que é ali embaixo ali embaixo ali embaixo gente eu vou explicar quando a gente chegar ali embaixo tu tá doido a gente vai isso aqui pro onde acho que é é aquela escadinha ali ó mas vai ter que passar pelo eu tô cagando de medo mas a gente vai vamos sim ele tá cagando de medo dos urubus mas não tem medo disso daqui né amigo se a gente cai pronto é uma mostra é uma estrada confiável sim uma estrada teve um ou a sugestão não sei e veio aqui parabéns não morreu então vamos comigo aqui cheio de carniça esse que usa o urubu tá aqui vai ter um bicho morto de certamente aqui já me é as alas que ficava aqui principalmente acho que deixa eu ver se tem como é lindo nem aqui não nem a teia aqui basicamente a produção vai mostrar que geralmente aqui ficavam os corpos né de porco os corpos de boi tudo e se focar bem aqui a cama não vai aparecer sim mas você vai ver que pode ser até ossada ainda às vezes pode ser até ossada ah não vai descer lá mesmo dor mas não dá pra chegar até lá por que não? cê vai ver cê vai ver cê vai ver não e aqui nessa ala ai gente coragem aqui nessa ala pessoal ó que aí perdi a cara é geralmente ficavam as mães pra amamentar seus filhos e a noite e a noite você escuta muita muita vozes de crianças pedindo socorro pedindo socorro pedindo ajuda amigo que papo que é esse? mas é verdade que papo que é esse? tô fazendo eu entrar nesses lugares aqui 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 a gente não consegue ir pro outro lado aqui a gente não consegue ir pro outro lado por causa que a estrutura tá danificada dá pra gente passar pela escada mas a escada também é muito estreita e é perigoso de cair com a gente mas só pra vocês terem uma noção aqui ficavam as alas e ali embaixo primeiro que fica o figurífico né? que levava os corpos dos dos boi dos porcos pra fazer a titulação e e fazer o alimento tá? e basicamente é isso essa lenda agora é só lixão, né? vinho ali, umas garrafas lá é, se bobear tem até como recuperar o prédio só que vai um botem um bom dinheiro porque tá totalmente caindo ai deus é verdade né? dá a ideia não que eles vão querer reconstruir outra igreja ninguém merece a universal é, pronto fazer uma universal aqui dentro a universal dos monstros exato olha o hate é, olha o hate vindo dislike sentindo aquele change de hate o dislike dos crentes vai vov eu amo os crentes aleluia o crente ali não sei o que que tá querendo então gente, basicamente é esse aqui o prédio tá muito porra é que o prédio tá realmente caindo aos pedaços tem ala que o teto já caiu pro chão né? aí vai tá passando umas imagens pra você estar vendo como que é visto por cima e eu tenho com medo que amigo você é velho não, eu realmente tô com medo não sei se ele já está agora a gente vai com uma outra escada pra finalizar o vídeo própria academia tá acho que é ali não foi ali do outro lado e aqui ficava os maquinários né gente os maquinários que arrancavam os ossos e... pra gente e tudo parabéns mas mostra aqui só tem mato velho não mas mostra de longe olha como é que é tudo isso daqui que vocês estão vendo é o prédio isso aqui foi com o tempo foi caindo é mas isso daqui ó tem um negócio ali mesmo é isso daqui deu muito dinheiro pra cidade de Escuzeiro o que que tá aqui se você quiser vim conhecer é aqui na cidade do Vale do Farraíba cidade de Escuzeiro é o único ponto que tem de legal o negócio caiu nos pedaços o que que tem de legal né? é né mas nem sobe o que tem aqui mas tudo bem o negócio é o sangue vocês podem vir vai demorar ah é ai cheio de mato a ultima vez que eu vim aqui a ultima vez que eu vim aqui foi em 2015? 2016 foi aí que dai o o terreno tava tava bem mais limpo e tava esse matagal todo ai opa mas já tem nada ai o nosso veio 3 vezes na minha capa aqui basicamente vi só um dormitório algo do gênero tem alguém ai? oi? se fuder né querido responde eu quero só ver só e aqui basicamente ó pra você ver ó como que é a estrutura do vem por aqui ó só que foi aqui dá como vocês podem ver ó é bem estruturado bem estruturado vem um negócio bem firme só que né o tempo vai passando por causa da desativação e vai só aqui no mato basicamente é isso gente essa é a lei do figurino também dizem relatos que um dono morreu aqui dentro e a noite dependendo da onde você vier você escuta ele pedindo ter socorro é bem sinistro mesmo e eu ainda quero vir aqui a noite tá? se eu tô cagando de medo durante o dia imagina a noite não tem eu vou dar uma chalda tem que passar esse galho aqui tá pronto a vingança do prédio cai com tudo demora quase tudo bom eu quero muito vir aqui a noite só que sozinho eu não venho aqui eu vou pegar um trecho de um vídeo que eu tenho com meus amigos que aqui tá tudo limpo e um amigo meu sobe lá em cima e mostra como que é e vocês vão ver como que é sinistro bem louco tá? vamos caminhar aqui pro final e ó vocês podem ter uma noção de como que é o terreno é ligante e essa mata ó gigante gigante bom toque comigo lembrando se você é de menor de idade se você tem medo de algum risco acontecer não venha fica em casa assista o vídeo dê seu like dá visualização pra mim entendeu? eu crescer no youtube divulgo pra todo mundo olha que esse diota faz um lugar abandonado desses e é isso agora eu quero vir muito aqui a noite depende de vocês vamos divulgar esse vídeo entendeu? pra Deus e mundo pra que eu venha aqui a noite com meus amigos fechou? espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijão um abraço se cuidem vacina já tá aí depende do presidente e vamos de morte e é isso valeu e fui! tchau